E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, e nós estamos invadindo aí depois da atualização, o setor 7, vamos ver como funciona essa bagaça aqui galera, como dizia meu camarada BZ, e broto like, valeu? Vamos lá galera, vamos lá, vamos ver aí como é que funciona aí, eu fiquei curioso aqui galera, porque falaram que, ah galera, olha isso ó, realmente tem um candango, uuuh moleque, parada top aqui hein, tem um sobrevivente aqui com uns itens aqui da hora hein galera, isso aqui eu vou pegar, isso aqui eu vou pegar, isso aqui eu vou pegar, que vai ajudar a gente a poder jogar na nossa paradinha lá, quando sair da parada ali eu vejo tá galera? E aqui tem um freneticão aqui, com a lanterninha aqui, ah galera, eu não tinha reparado essa parada aqui antes não tá galera, vamos lá, vamos lá, vamos entrando aqui no setor aqui, vamos ver o que que acontece aqui tá galera, vamos ver o que que acontece aqui, beleza, show, vamos ver, vamos pegar a armadura aqui, aqui tem a parada aqui ó galera, vamos ver o que tem aqui pra gente aqui ó, beleza? Vamos lá, vamos lá, nível de acesso pessoal científico, beleza, missões disponíveis, explorar, é, exploração da área, beleza, inativo, para, beleza, aquelas mesmas coisas tá, nada mudou tá galera, nada mudou, vamos ver se tem alguma coisa pra cá aqui, que eu me recorde, nada mudou aqui, vamos aqui ó, vamos aqui na armadura aqui ó galera, e pra ativar essa parada aqui galera? Chip controlador, micro controlador utilizado para impedir o ataque aliados, olha isso daqui galera, multiferramentas, energia pra ativar, pô, pensei que não dava pra ativar galera, pensei que não dava pra ativar, é boladão, vamos ver, como é que é essa parada aqui? Aí, não funciona não galera, só a minha loja aqui que funciona do cachorrinho, beleza, show, isso aqui ó galera, a gente tem que completar as paradas e ativar tá galera, isso aqui é bom pra poder você invadir o bunker, vamos lá, vamos lá, vamos ver como é que funciona essa pagaça aqui moleque, que isso, parada top hein galera, o multiplayer tá chegando galera, o multiplayer tá chegando, vamos lá, vamos ver aí se a gente consegue um, uma parada bacana aí, tomara que tenha um BR, tomara lá, pensei que eu tinha saído do coisa, tomara que tenha um BRzinho aí né galera, tomara que tenha um BR, beleza, show de bola e vamos que vamos tá galera, vamos que vamos que, entrando aí na parada aí, beleza, show, show de bola, já temos 3 minutos de vídeo, 3 minutos e pouco de vídeo cara, passa muito rápido, caraca tem um montão aí ó, beleza, vamos ver aí ó, vamos ver ó, tem uma paradinha aqui ó, rapá, como é que, tem que ficar apertando aqui ó, ih moleque, o bagulho aqui é tenso, chega perto, acontece o que? Acontece nada galera, caraca, tira 20 só malandro aí, vamos ficar aqui até amanhã parceiro, deixa, dá pra deixar no automático, não tem automático aqui não galera, deixa eu mandar uma mensagem aqui ó, é, tem algum BR, vamos ver, vamos ver, caraca, bicho leproso da porra galera, bicho leproso, ô moleque, vou clicando ali galera, vou clicando ali, quando aparecer a parada ali a gente completa, vamos mandar aqui pro maluco aqui ó, mandei aqui uma parada aqui pro cara aqui, show, eu, mandei aqui, haha, moleque, beleza, deixa logo, ô, Ê, mas a gente tá tirando uma revidinha legal do bichengo ali galera, já tá aqui ó, show aí, agora sim garoto, Hahaha, moleque, bagulho, bagulho de mongolóide da porra galera, aí vai aparecer no vídeo aí, rockstar, caraca, caraca, bagulho frenético aí, boladão, show, vamos junto aí parceiro, tem uma parada de enfincar aqui, só tô vendo umas três aqui hein galera, só tô vendo umas três aqui, tem outro aqui, não, não tem, vamos ver hein, vamos ver aqui, tem uma paradinha aqui, mas será que a gente consegue, show, é, o maluco perguntou, você é o tubarão a lenda, eu mesmo aí, haha, vamos lá, Um, um, um Winchester, aí, um salve aí pro Winchester aí, inscrito do canal, show de bola aí, topzera hein galera, topzera, Chega, chega, Boa, show galera, aí ó, que top, deixa eu apertar aqui ó, Aí é rapidinho, equipe é rapidinho galera, equipe é rapidinho, show, haha, moleque, Beleza, beleza, Chegou aí o Winchester aí, show, Beleza aí, um salve pro Rockstar também, que tá ajudando pra caraca, beleza, beleza, vamos lá, ah, quando ele pega, não dá pra gente pegar não galera, entendeu, Ah, dá pros três pegar, isso aí ó, isso aí ó, vamos lá, vamos lá, todo mundo junto parceiro, Deixa eu chegar mais perto dele aqui ó, pra ele poder sair aí numa capa dessa daí, que a gente vai fazer uma capa dessa daí, show, show, tá bonito, tá bonito, Hi, 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 moleque, O bom, eu pensei, eu pensei que ia ficar meio demorado aí, tava começando meu camarada Zack, mas não, é rapidinho galera, é rapidinho, tá vendo, essa paradinha aqui ó galera, enche rapidinho também, que você dá, beleza, deixa eu ver quanto que dá de dano, 60 de dano galera, 60 de dano, Show, 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 ah lá, chegou mais um camarada ali, beleza, vamos fechar aí, vamos fechar essa parada aí, um Winchester, provavelmente é daquela série lá do... Ih, brotou outro? Ih, pô, é essa, brotou outro? São quantos que a gente tem que destruir galera? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Não sei quantos que é pra gente destruir né galera, vou destruir só mais um aqui Por que que isso aqui brotou de novo cara, isso que eu queria entender galera Não tem automático aqui, se tivesse automático aqui ia ser top, tá galera? Ia ser top mesmo, beleza Não tá aparecendo as paradas do lado ali quando completa a missão galera, por que? Boa, boa Vamos lá, vamos lá Será que tem que destruir quatro? Esse daqui é o quarto né, isso aqui é o quarto, não sei qual é a missão dessa parada aqui Beleza, show de bola Vamos lá, vamos lá, vamos sapecando tudo que tem direito aqui galera, vamos sapecando tudo que tem direito aqui Beleza moleque Oh, garoto Oh, garoto Oh, chegou no finalzinho né, Winchester Beleza, beleza Show, explodimos aí ó Aí tá vendo galera, não aparece a parada da missão aqui, o gatinho aqui invadiu ó Invadiu galera, invadiu ó Invadiu aqui o setor do tuba Vamos lá galera, vamos lá Eu queria ver como é que funcionava aquelas paradas ali, tá galera Não atira, só quando chega perto da parada ali Muito top mesmo, interessante, interessantíssima essa parada aqui ó Vamos ver aqui, acho que aqui a gente consegue alguma coisa aqui Eu vou fazer o seguinte galera, antes de encerrar o vídeo eu vou sair Eu vou sair, vou voltar naquela parada lá, entendeu Eu não sei se a minha facecam aqui ó Não tá mostrando como é que ficou a parada ali, beleza galera Vou sair aqui Vamos voltar lá, botar um correr lá pra ver se a gente conseguiu O que a gente conseguiu diferente ali, tá Eu não achei nada aqui diferente, vamos ver Vamos ver aí Encontrei aí 2 BR aí, show de bola meus parceiros Vamos botar um correr aqui, vamos ver Vamos ver o que acontece lá naquele terminal lá Ó galera, tá vendo aí ó Não veio, não veio nada Acho que eu tenho que ativar essa parada aqui, tá galera Depois eu vou analisar direitinho aí Eu não lembro como é que eu fiz da última vez, tá Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, valeu Vamos ver aqui ó Vamos ver aqui ó, tocar roupa aqui ainda Deixa eu pegar o gatinho aqui, o gatinho vai acabar desligando a porra toda aqui hein galera O gatinho vai acabar desligando a parada Ah tá, não tem jeito Isso aqui é a roupa que tem que pegar mesmo do Do coisa pra poder sair aqui do mapa aqui Valeu galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Não vi nada de diferente ali O qual o objetivo daquilo Vou dar uma analisada melhor, tá galera E depois eu trago um vídeo mais detalhado Valeu, tamo junto, abração Fui